Fala aí Platina, você tá bom? Bem, o Alfa já tá chegando aqui né galera, pra aquele PVP insano, tropa, pediu ajuda do Alfa aqui né, bem, Alfa corre aqui, tem uma base boot e tá sendo muito disputada, tá cheio de gente aqui, então né galera, já fiz o carrinho ali, galera, aquele carro ali vou mostrar pra vocês num próximo vídeo aí, tá bom, pra mostrar pra vocês como é que eu fiz aquele carro ali, galera, você faz esse carro de graça, tá bom, pra quem não sabe, é de graça, tá, você não paga nada pra fazer aquele carro, o jogo te dá ele de graça, tá bom, então é isso galera, chegamos aqui na base boot, tá pra cair já, os Platina pediu ajuda do Alfa e né galera, lembrando que quem pediu ajuda foi o que tá jogando comigo, tá, a gente tá em três jogando aqui no servidor, no servidor, no servidor, no guard, tá bom, nós estamos em três contra todo mundo, beleza, só o Platina tá aqui, tem que ser liberado, liberado, morreu, vai botar, atira, respeito ao Alfa, bem, tá arrancando 31 então Platina, meu Deus, morreu os três, morreu os dois, quer dizer, galera, uma dica pra vocês, ó, morreu, galera, coloca a cama, ou você nunca vai, galera, pelo amor de Deus, opa, ó, Platina aqui, não deu tempo de colocar a cama, meu Deus do céu, não deu pra colocar a cama, porque o Platina começou a tirar no off, também tava muito perto do servidor, achei você, bem, não rush no Alfa não, que você vai tomar, tem que ser liberado, 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 não, mas liberador, Platina tá invisível, eu acertei dano mas não faltou dano, porque a bala não pegou, oxi, uai, galera, agora eu acertei, mas não tirou dano mesmo não, hein, deixa eu ter certeza aqui, será que é hack, eu acertei liberar dano, oxi, não liberou dano de novo, bem, galera, como vocês viram aqui no vídeo, eu acertei o cara duas vezes seguidas, né, tropa, e não arrancou dano do cara, né, tropa, eu vou conferir, pode ser bug do jogo, né, que é last day bug também, então pode ser um bug do jogo, ou pode ser realmente aí um hack, né, galera, então a gente vai ver agora, lembrando que se for hack, né, galera, eu não vou falar nada, como eu sempre falo pra vocês, hack no last, eu simplesmente não ligo mesmo, porque o jogo é realmente, um jogo abandonado pelos criadores, né, tropa, então, ó, capacete de ferro, lembrando que se for guarda, opa, já tem outro aqui, meu Deus do céu, pra onde que o Alfa é, ô, Platina, não assusta o Alfa desse jeito, bem, é, lembrando, galera, como eu tava falando pra vocês, né, bem, a gente tá jogando, opa, dropou o uso, boa, liberador, 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 28, Platina, ó, já, seu 8, esconder, bem, o Platina tá de roupa de ferro, e 12 na mão, bem, Platina não usa roupa de ferro, e 12, bem, se você vai usar roupa de ferro, usa pelo menos uma usa aí, ó, Platina apontou a cara ali, vou ruxar nele, vou ruxar, o Alfa vai ruxar, porque o Alfa não tem medo, bem, o Alfa tem 70 bala, bem, 60 bala, lá vai o Platinoso, é, tem, 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 liberador, liberador, 24, chuva de 24, bem, o Platinoso ficou de 4, porque ele veio de 4, né, 24, Platinoso, liberador, 28, 28 de novo, Platinoso já ficou com medo, corre, se esconde, bem, porque o Alfa, meu Deus, já vem outro nas costas, o Alfa não sabe o que fazer mais, descarrega dele, Platinoso, se esconde do Alfa, bem, tem, liberador, é, 32, 32, tá com roupa de osso, 32 de novo, e morreu, igual bosta, respeita a minha história, Platinoso, meu Deus, já tem outro nas costas de novo, não sei mais o que fazer, morreu, igual bosta. Não adianta, bem, não ruxa no Alfa, Platinoso, que não ruxa, não socorro, meu Deus, já tem outro nas costas de novo, não sei o que fazer, o Alfa já tá louco, bem, já acabou a munição, já tá acabando aqui, meu Deus do céu, só tem mais, acabou, zerou a munição, galera, zero munição, zero, não tem nem no pente mais, meu Deus, só louco, Platinoso, já dá aquela tirada de dor, meu Deus, só vou morrer agora, não é possível, o Alfa vai morrer, bem, o Alfa não pode morrer, vamos usar o planador, galera, agora é a hora que vocês sabem que o planador é muito apelão, troca, se você quiser gastar dinheiro, se você gosta do joguinho, se você quer realmente seguir caindo no joguinho, galera, compra o planador, bem, que é muito apelão Galera, não tô falando, incentivando vocês a gastar dinheiro no jogo, não, galera, mas o planador é muito apelão, tropa, tô zerada de munição aqui, vou pegar, vou ver se tem loot aqui nos Platinoso que eu matei, ó, Platinoso, disse, tem 37 munição aqui, eu vou pegar, beleza, vamos recarregar aqui, pronto, 37, já pode vir mais um clã inteiro que o Alfa vai derrubar tudo com 37 balas, velho, e aí o Alfa acorda e descobre que tá sonhando, né, Platinoso, porque a Uzi, ela é uma arma muito boa, galera, muito boa mesmo, é a melhor arma do jogo, galera, a Uzi é melhor até mesmo do que uma KM, isso é, se você tiver no alto, né, galera, isso é a costinha, né, A Uzi é a melhor arma do jogo, galera, se você tiver um fuchu aí, e tiver um planador, ou até a roupa de oz, galera, só a Uzi, 60 balas, e um planador, galera, é só você pular nas costas do Platinoso, é bem, matado na costinha, liberar dano, liberando do céu, o Platinoso não tomou dano, pegou o cover na pedra e morreu com a bosta, meu Deus, fizeram uma chuva de peneira no Platinoso, o Platinoso virou peneira então, né, galera, lembrando que eu não tenho mais munição, ó, tem 52 balas só no pente, e não tenho munição reserva, vou esconder aqui pra poder ir lá, ó, nessa hora o Platinoso tava vindo pro meu lado, e falei, sai daqui, ó, meu Deus, o Platinoso que me fez, ele liberou, liberou dano, liberou dano, 24, 31, morreu com a bosta, play, o Platinoso tentou se esconder aqui, né, galera, tentou se esconder pra ver se o Alpha não via ele, mas infelizmente, pra o azar dele, né, bem, e pra sorte do Alpha, o Alpha matou ele, ah, lembrando, galera, que esse cara aí, se eu não me engano, eu não vi o nome dele, galera, se vocês viram aí, comenta no vídeo, tá bom, eu não cheguei a reparar o nome dele, ó, pedi pro cara vir aqui com o carro, galera, porque tinha muita gente chegando, os caras tudo de fama aqui, né, bem, entrando no carro, você já sabe que você não toma dano, né, bem, porque os caras vão gastar muita munição no carro aí, bem, liberou dano, é 50, não, foi só da cabeça do Platin Platinoso, arrancou a cabeça do Platinoso, arrancou a testa, bem, ó, vem, volta aqui do Alpha não, bem, não corre não, não tem pra onde correr, o Alpha vai te achar, o Alpha vai te matar, já tem outro lá em cima, eu vou ruxar em você, Platinoso, não adianta, você atirou no Alpha, você vai atacar com a sua vida, bem, Platinoso, respeita o Alpha bem, corre, bem, corre, porque o Alpha tá na sua escola, corre, bem, não corre, não é o Platinoso, volta aqui, tem queir melhor dano e morreu a bosta, aí, vai, foi esse moro o Platinoso aqui de novo, cadê, eu quero munição, ah, lembrando também, ó, tá uma chuva de granada aqui, bem, ai, meu Deus, ainda não tomei, não é possível que eu tomei dano de gran nada aqui, galera. Meu Deus do céu. Falei, Splatino não pega o luxo, deixa que o Alpha... Ó, já morreu com a bosta também, de novo. Splatino tem cama aqui do lado, né, tropa? Porque não tem base. O cara acaba de morrer e já volta. Você libera, libera, não morreu com a bosta, vai, libera, anda, você morre, Platino, pelo amor de Deus, vai, seu corpo, agora vai morrer. Ih, morreu com a bosta. Nossa, o Platinoz matou o Alpha de SMG, ó, pra vocês verem, galera. Ah, galera, aqui também, é... Depois daquele... Vocês veem o tanto de gente, galera. Olha pra você ver. 9 caboclo, tropa. 9. O Alpha tá em 3, galera. É eu e mais 2, tropa. Eu e mais 2 só contra esse clã. Galera, esse é um clã BR, tá? Os caras tão jogando muito bem, galera. Eles tão em 9 pessoas, tá em 9 ou é 10 jogadores, se eu não me engano. Enfim, o clã deles tá fechado, galera. Vocês tão em mais 10, eu ainda não vi. Vou ir lá na base deles hoje pra poder, vou reportar todo mundo, né, galera. E vou na base deles hoje reportar todo mundo. A gente vai tentar raidar eles online, né, galera. A gente já tem o loot pra raidar eles duas vezes. A gente vai tentar raidar eles provavelmente... Lá depois de amanhã, né, galera. A gente vai raidar, vai levantar mais luxo caso a gente perca. A gente tem o loot pra raidar de novo, galera. Ou então pra poder uipar a base deles aí de qualquer forma, né, tropa. Então a gente vai juntar bastante loot aí. Provavelmente a gente vai tentar raidar eles depois de amanhã, tá bom? No caso hoje é quinta-feira, né, galera. Sexta, sábado. Provavelmente a gente vai tentar raidar eles aí no sábado, tá bom? No sábado, então, a gente vai tentar raidar esse clã. E eles moram aqui em frente a militar, galera. Um clã BR. Os caras jogam até bem, galera. Joga muito bem mesmo. Todos eles ficam sempre online ali. Então os caras jogam muito bem, galera. Ó, o outro prateu, vai tentar liberar. Deve morrer uma basta platina! Respeitou, Alfa Ben! Aqui, galera, o que que a gente fez? A gente pediu pra... Eu pedi pro Platinowski aqui, pra ele ir na frente e atirando, né, galera? Como o cara já tava aqui escondido, agora a gente tá fazendo levantamento de loot pra gente poder arrumar C4, né, galera. Tem testes que a gente não tem ainda. Então assim que a gente conseguia C4, a gente já vai... Ó, ele tava fazendo cartão, beleza? Se tiver mais algum, ele tá preso. Opa, dropou. Usa, munição. Boa. O que mais que ele dropou? Ó, a loot... Ah, ele tava fazendo cartão verde. É roupa full osso, né, galera? Aqui, galera, o que que a gente fez? Eu falei, eu usei a cabeça, galera. Você tem que ser inteligente também, né, na hora do PVP. O que aconteceu? Como eu tava cheio de loot e o PKN que tava junto comigo, galera, ele não tem... Ele não tava com muito loot na mochila. Então o que aconteceu? Eu pedi pra ele ir na frente pra servir de isca, né, tropa? Ó, o PKN isca! Platina, bem! E aí, o Platinowski, né, bem? Isca de platina, né, bem? O PKN agora virou isca de platina. Porque o Alfa pediu pra ele, né, galera, virar isca ali. Aí ele... Mesmo que seja isso, galera, ele consegue ainda arrancar dano aí 50 a 100 de vida aí do outro Platinowski, né, galera? Então, na hora que ele apontar a cara pra atirar no PKN, aí o Alfa chegava e finalizava ele ali, porque não tinha mais pra onde correr, né, galera? Então foi isso que a gente fez. Bom, galera, aquela da base boost, né, explicar pra vocês o que aconteceu naquela base boost que tava caindo. Como eu acabei morrendo, galera, então, eu acabei perdendo a minha arma, né, tropa? Quando eu morri, eu perdi a minha arma e aí, aquela cama que eu doei pro PKN, aquela cama que eu coloquei, né, galera, doei ela pro PKN, era pra me doar de volta e acabou esquecendo, galera. Também tinha muito PVP ali, muita gente atirando. Enfim, aí a gente tava com a trocação insana, galera, acabou esquecendo aí. Opa, peitoral de steel? Boa, TNT, agora nós já temos TNT. Peito de steel e TNT, boa, galera. Só prender agora. Peça na base, nós temos 5k de best. Ah, galera, lembrando que eu não vou mostrar a base pra vocês agora, galera, porque tem muito BR no servidor e são todos inscritos, tá, galera? A maioria, vocês são todos inscritos, são fãs e tão jogando muito bem, né, galera? Até agora não tem nada pra reclamar do servidor, galera. Os caras tão jogando muito bem, galera. Esse servidor inteiro, galera, todos os BR que tá aqui no servidor até agora tão de parabéns. Enfim, todo mundo que tá no servidor, galera. Ninguém tá sendo tóxico, galera. No começo o servidor tinha uns 2 ou 3 que estavam sendo tóxicos. Eu não sei se eles já foram raidados. Enfim, os caras não tão mais no servidor, galera. Então o servidor tá muito limpo, tropa. Não tem coisa melhor no mundo você se divertir no joguinho. Tropa, é muito legal, galera. Literalmente, muito legal mesmo. Esse servidor tá insano, tropa. Muito top de jogar. Independente se a gente conseguir raidar todo mundo ou levar raid de alguém. Galera, o servidor tá insano, tropa. Foi, valeu muito a pena iniciar esse servidor aqui com esses inscritos, galera. E também jogar contra esses BR aí, né, tropa. Ó, o cara parece que tá aqui fora de novo. Só confio nas caixas e ver se o cara tá aqui. Ele falou que o cara tá mostrando o passinho dele aqui, né? Então já imagina onde ele esteja, galera. Eu acho que ele tá ali dentro daquele container. Bom, eu imaginei que ele não tá aqui mais no container, galera, porque eu vi que o boost não correu atrás dele. Então eu já imaginei que não... Opa, achei você platinando. Oi, Ben, te achei aí, platininha. Tá escondendo, ó. Só esperando alguém sair da porta e nem viu eu saindo. Vai, liberado. É 25, 26. Nossa, 53. Tomou só na testa do Platina. Na testa do Platina bem. Tomou na cabeça. Foi 53. Nem sabia que arrancava 53 a uso na cabeça. Ah, ele tava sem roupa nenhum, eu acho. Ou não dropou, né? Ah, ele tava roupa de osso, né, galera? Roupa de osso não adianta, não vale nada. Ele tava de SMG também, né, tropa. E como eu tava de uso, nós dois, a gente tava com ferro. Então, de qualquer forma, ele ia acabar morrendo ali, tropa. Infelizmente, não tinha o que ele fazer, né? Mas enfim. Aí, como eu falei, galera, esse clã que eu falei pra você, né, tropa. Estão em 9, né? 9 ou é 10, se eu não me engano. Depois tem que lá hackear isso na base pra ver quanto que eles estão certinho. Lá por sábado ou domingo a gente vai tentar raidar isso, tá bom? Lembrando que aqui tem horário de raid, né, tropa? Então a gente tem que tentar raidar online de qualquer forma. A não ser que esteja um off no horário de raid, mas isso é meio impossível, né, bem? E lembrando também, galera, que final de semana, né, bem? A gente vai tentar raidar isso no sábado, galera. De manhã, tá? No sábado, na sexta de noite, quer dizer. No caso, vai ser amanhã. Porque sábado e domingo aí, como vocês sabem, o alfa não joga, né, tropa? Então, final de semana aí, eu vou me divertir, né, galera? Infelizmente, eu não gosto, galera. Infelizmente não, né? Felizmente, a gente tem que se divertir também, né, galera? Ter a vida fora do joguinho, né, bem? Porque galera, final de semana, então, enfim, né? Resumindo a história, final de semana, o alfa não joga, né, bem? Então sábado e domingo, galera, vou postar um vídeo pra vocês que já tem gravado, tá bom? É, bem, pra falar que a gente toma raid ou não, enfim, não sei, né? Final de semana aí, segunda-feira, eu volto trazendo mais informações pra vocês e se aí na base ainda existe ou se o alfa já tomou aquele raid insano, né, bem? Tchau, tchau, tchau.